Um empresário reagiu a um assalto e matou um suspeito a tiros na tarde desta quinta-feira lá no Água Verde, em Curitiba. A gente está trazendo esse caso para cá, não é, Evandro? Porque a nossa parceira lá de Curitiba, a Band, mandou todas as imagens para a gente desse caso que repercutiu no Brasil, não é, Evandro? Com certeza, né, Fernando Brevigliere. E a gente acompanha, claro, as notícias pelo Brasil, pelo mundo. Curitiba, inclusive, está tendo uma onda, né, de assaltos praticados, olha, por motoboys, inclusive, caracterizados, enfim, mas denegrindo, inclusive, a imagem de empresas sérias que usam aquelas caixas vermelhas, amarelas, enfim, mas tem bandidos se aproveitando disso, né? E aí, esse motoboy tentou, às 13 horas e 30 minutos, Fernando Brevigliere praticar um assalto contra um empresário. Foi lá na Avenida Silva Jardim, uma das principais, né, vias da cidade de Curitiba, ali no cruzamento com a rua Buenos Aires. O suspeito estava numa motocicleta e teria abordado a vítima que estava num carro de luz no momento em que o semáforo fechou. Ao anunciar o assalto, o homem, o empresário, teria, né, aliás, o rapaz teria exigido o relógio da vítima, mas acabou surpreendido pela reação do empresário que estava armado e efetou disparos de arma de fogo ali do banco do motorista mesmo. Tanto é que no vidro ali do motorista tem três, quatro ou cinco disparos. E aí, detalhe da motocicleta utilizada pelo suspeito era que era uma moto de entrega, né? Agora, o detalhe é o seguinte também, Fernando, uma ambulância do SEAT, né, o SAMU também foi pra lá, mas o cara de 35 anos morreu com um balaço na testa. Não teve jeito, caiu sobre a moto. A polícia militar foi pro local, o empresário nada sofreu e, inclusive, como eu disse, Fernando, a gente acompanha essas informações aí, principalmente em Curitiba, né, com a bande de lá, e várias imagens, inclusive, já chegaram pra gente, pra mim, principalmente, particularmente, de ações praticadas por esses motoqueiros bandidos, né, que usam ali até a roupa, aquele colete luminoso, enfim, né, pra que esses assaltos acontecessem lá em Curitiba. É a gangue do Rolex. Um deles tombou feio ontem, hein, Fernando Brevigliari? Essas imagens aí são muito fortes.